Socorro Socorro, ó, tô tão arrependido Socorro, socorro Com um rabo entre as barras Socorro, socorro Ó, tô tão arrependido Por favor Aí agora eu vejo no disco que tô bloqueado Esmarveria, saber o que foi que nós fiz 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 Socorro, socorro, um rabo entre as barras Socorro, socorro, ló, toucão arrependido Cara, eu me atorvalho O verso é repetido 44 vezes Socorro, socorro, ló, toucão arrependido Socorro, socorro, um rabo entre as barras Socorro, socorro, ló, toucão arrependido Socorro, socorro, ló, toucão arrependido